Drone Show, evento sobre drones e tecnologias embarcadas Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Visitei a feira Drone Show que ocorreu no Expo Center Norte e resolvi fazer um breve vídeo destacando alguns dos produtos mais interessantes Entre eles, drones tripulados, drones FPV e robôs O robô de segurança que emita movimentos de um cão é super legal Deu até vontade de adotar um Obrigado por assistir Espero que tenham gostado do vídeo